Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 22ª aula dessa Maratona de Estudos. E aí pessoal, o que vocês acharam da nossa primeira avaliação online? Então, tenho analisado todas as avaliações, tenho visto os resultados, não precisam ficarem preocupados em relação às notas. Foi apenas uma avaliação, um teste, para que nós pudéssemos entender como funciona ou como funcionaria, se for necessário avaliá-los. Então, se for necessário avaliá-los online, nós já temos assim uma noção de como vai funcionar. E também nós queríamos saber como vocês estão em relação ao aprendizado que tem sido transmitido ou acolhido de nós para vocês ou vice-versa em relação a essas aulas online. Então, em nossa 22ª aula, eu quero iniciar essa aula parabenizando a todos os colegas de profissão, professores, pois estamos prestes a comemorar o Dia dos Professores. Então, essa semana, esse mês, é o mês que se comemora o Dia dos Professores. Então, um abraço a todos os colegas de trabalho, que Deus ilumine o caminho de vocês. Ser professor é mais que uma profissão. Ser professor é uma missão. Então, gente, não esquecendo que em nossa 22ª aula, nosso componente curricular é matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo equações do 2º grau. Nós já solucionamos equações do 2º grau. Só que nessa aula, nós vamos ver mais uma fórmula algébrica que nos permite somar e multiplicar as raízes de uma equação sem precisar usar a fórmula de Páscara para calcular x1 e x2. Então, é justamente esse o objetivo dessa aula. É somar e multiplicar as raízes de uma equação quadrática, ou do 2º grau, por meio de uma expressão algébrica. Então, gente, considere a equação quadrática x² menos 10x mais 21 igual a 0. Essa é uma equação completa. Ela tem o termo A, o termo B e o termo C, que está em sua forma reduzida. Ele quer que, sobre essa equação, vocês determine... Primeiro, ele quer que você determine o valor do discriminante dela. Depois que você calcule as raízes dessa equação, x1 e x2. E depois que você some essas raízes, x1 mais x2. E depois que multiplique x1 vezes x2. Então, gente, a fórmula que nós iremos trabalhar hoje, ela nos permite somar x1 mais x2, multiplicar x1 vezes x2, sem fazer os processos anteriores, sem encontrar delta e sem até mesmo encontrar x1 mais x2. Então, é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Olha, x² menos 10x mais 21 igual a 0 é a nossa equação. Nós temos que, dessa equação, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 10 e o coeficiente C é 21. Dessa equação, primeiro nós vamos calcular quem? O discriminante delta. A fórmula é essa para calcular o discriminante delta. Delta é B² menos 4 vezes A vezes C. O que nós vamos fazer para calcular delta, que é o que a primeira alternativa letra A está querendo, é substituir na fórmula de delta os valores de A, B e C. A é menos 10, ficou menos 10 ao quadrado. E dentro do parêntese, porque ele aqui está negativo, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 21. 10 ao quadrado é 100 positivo, por estar dentro do parêntese. 4 vezes 1 é o próprio 4, vezes 21, 84. Então, descemos o sinal de menos, ficou 100 menos 84. 4, dá 16. Delta é 16. Se o discriminante delta é 16, essa equação possui duas raízes. x1 e x2 são raízes reais distintas. Vamos calcular x1 e x2. Para nós calcularmos x1 e x2, que é o que o item B está pedindo, nós vamos usar A, B, C e delta, e substituindo as fórmulas, as fórmulas são x1 é igual a menos B, menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. x2 é menos B, mais raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Quando nós substituímos, ficamos com menos, menos B, porque o B é negativo, menos a raiz quadrada de delta, que é 16, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, menos vezes menos dá mais, fica 10 positivo. Raiz quadrada de 16 é 4, fica 10 menos 4, dividido por 2. 10 menos 4 é 6, e 6 dividido por 2, x1 é 3. Encontramos a primeira raiz dessa equação. Para encontrarmos a segunda raiz dessa equação, vamos usar a segunda parte da fórmula de Páscoa. Ela só muda da anterior o sinal aqui. Antes usamos menos, agora vamos usar mais. Faremos a mesma coisa, substituindo os coeficientes nela, e aí nós temos menos menos 10, somado com raiz de 16, dividido por 2A, que é 1. Então, menos com menos dá mais. Agora, estamos trabalhando com a adição. Raiz de 16 é 4, 10 mais 4 é 14. E 14 dividido por 2 dá 7. Estamos dizendo que x2 é 7. Encontramos x1 e x2. Aí agora nós vamos para a letra D. Na letra C, ele quer que você some x1 mais x2. Se nós já encontramos x1 mais x2, x1 é 3, x2 é 7, nós vamos somar. Quando nós somamos x1 mais x2, 3 mais 7, encontramos os 10. Preste atenção que nós estamos dizendo que x1 mais x2 é 10. A soma das raízes dessa equação é 10. Nós queremos agora, no item D, calcular x1 vezes x2. x1 vezes x2, x1 é 3, x2 é 7, 3 vezes 7 é 21. Estamos dizendo que o produto das raízes dessa equação é 21. Agora nós vamos entender o seguinte. Se nós quiséssemos somar x1 e x2 sem precisar a gente encontrar x1 e x2, usaríamos a fórmula menos b sobre a. Menos b sobre a é uma expressão algébrica que nos permite somar as raízes de uma equação, sem ao menos calcular essas raízes. Então, nós estamos usando os coeficientes dessa equação. Vamos substituir. O a é 1, o b é menos 10, o c é 21. Substituindo, nós vamos ficar que x1 mais x2, sendo menos b sobre a, b sendo menos 10, eu vou substituir. Menos, menos 10. Dividido por a que é 1. Menos vezes menos dá mais, passa a ser positivo. E 10 dividido por 1 é 10. Gente, nós já estamos dizendo que a soma das raízes dessa equação é 10. Já é encontrado quando somamos anteriormente. Agora, nós encontramos sem somar, aplicando a fórmula. E também queremos multiplicar x1 vezes x2 sem calcular, sem encontrar x1 e x2. Usando c sobre a. Quando nós pegamos o termo c e dividimos pelo termo a, nós encontramos o produto das raízes dessa equação. Já sabemos quem é a, quem é b e quem é c. Vamos substituir. Ficamos com 21, porque c é 21, dividido por 1, porque a é 1. Dá o próprio 21. Lembra que já encontramos que x1 vezes x2 é 21? Estamos encontrando novamente sem precisar calcular. Então, nessa equação nós calculamos, porque nós resolvemos todos os processos de uma equação. Fizemos tudo o que já tínhamos trabalhado anteriormente. Nós destacamos os coeficientes a, b e c. Nós calculamos o valor discriminante delta. Nós calculamos x1 e x2. Nós somamos x1 mais x2. Multiplicamos x1 por x2. E depois, nós conhecemos duas expressões ao objeto que nos permite somar e multiplicar as raízes de uma equação sem calcular, sem fazer todo o processo anterior. Para finalizar nossa aula, quero deixar aqui para todos os colegas de profissão, de missão, professores, em alusão ao seu dia, uma mensagem do filósofo e professor Paulo Freire, onde ele diz, A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer. Há sempre o que ensinar. E há sempre o que aprender. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos os colegas professores. E a você, aluno, que sonha também em ser professor. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até o próximo encontro. Um forte abraço e até o próximo encontro. Um forte abraço e até o próximo encontro.